22 minutos de jogo, 0 Fluminense, 0 Olímpia, eu vou gerando o placar da noite, alô, Vinícius Gama. Era o time Copa Libertadores, Allianz Parque, ontem Palmeiras e Deportivo Pereira ficaram no 0 a 0. O Boca Juniors se classificou nos pênaltis sobre o Racing 4 a 1, portanto, semifinal, Palmeiras e Boca Juniors informando o Arcelor Middall. Olha o Luzel de novo, canhando, jogou, topou, João Guedes entrou na área, tirou, entrou. Fluminense! Do Fluminense! João, João, João Kennedy, que enfiada de bola do Quelo, dentro da minha direita, ele chuta o guardião lá no alto. Fluminense! Fluminense! Aboindo a contagem, aos 23, 23 de jogo, Fluminense sai na frente agora. Fluminense! 1 0 0 Posição legal, lançamento do Keno na corrida John Kennedy, do jeito que ele gosta. A aposta do técnico Fernando Diniz, ele coloca no fundo, sai pro abraço e o detalhe foi o seguinte, o Fluminense com 10, porque Ganso sendo tratado, sendo cuidado fora de campo e houve uma tentativa inclusive ali do lance em marco. Tem o jogador do Fluminense caído, foi atingido por alguma coisa, garotinho. Esse o detalhe e o Fluminense com 10, garotinho chega a 1 a 0, aumenta a vantagem dos defensores delchecos, o nome do gol é John Kennedy, placar, bete nacional. Agora, a bola é boa, é pra Sabala, tenta tentar empurrar na ponta esquerda, vai chegando, vai cruzar, deu o primeiro nível, entrou na área, vai emendar, chutou, entrou. Gol! Do Olimpia, Sassá, Sassá, Sabala, todo mundo parado aos 43 do primeiro tempo. Assistindo ele trocar de perna, limpar, dentro da grande área, empata o jogo para o Olimpia, Sabala. Agora 43, tá tudo igual no placar. Olimpia, 1, Fluminense, também 1, Fluminense, futebol, futebol, e o detalhe marcou. São alguns interessantes pra gente explicar esse lance. Contra-ataque do Olimpia, dois jogadores pelo lado esquerdo e só o Samuel Xavier pra marcar. Ninguém voltou pra ajudar nessa marcação. E aí ela chegou no Sabala, na ponta esquerda, ele ameaçou bater com o pé esquerdo, Samuel Xavier pulou e virou de costas. Inexplicavelmente, aí o Sabala com o pé direito, que não é bom, bateu cruzado, desvia no meio do caminho no Nino. Isso matou o goleiro Fábio e também proporcionou o primeiro gol do Olimpia. Sabala, camisa 36, jogo tá igual, tudo empatado, 1 a 1, garotinho. É 1 a 1, o Fluminense pode... O poderão, o Fluminense, mas não leva a bola pra lá, pra esquerda. Tenta partir pro contra-ataque, ele rola no capricho, passou bola. Agora Alexander, devolveu na ponta, ganhou até boa descida. Olha o Diogo Barbosa, dá um chequinho pra meia, foi seguro, escapuliu, deixou bola no comando, cano. A John Kennedy, dentro da grande área, conduziu, driblou primeiro, atirou, a bola bateu no cano, então... Fluminense! Do Fluminense! É o cano, é o cano, é o cano, marcando o gol de desempate, aos 35 do segundo tempo. Fechou a tampa, fechou a tampa, agora no placar, Fluminense mais garantido do que nunca, no placar do defensor Interciato. Fluminense! Oi! Pode ir pra... Quanta bola bateu na traga esquerda no chute do John Kennedy. Cano pegou o rebote e botou no barbante. Desempatando o jogo e o detalhe, o detalhe. Alô, Marco! É isso, garotinho, pra classificar o Fluminense. Cano bem posicionado como o típico artilheiro. Olha só, contra-ataque, quatro contra três. O Lima, o John Arias participou, o Cano e o John Kennedy. O John Kennedy, já dentro da área, pelo lado esquerdo. Limpou o zagueiro, bateu com o pé esquerdo. Ela explodiu na trave e aí sobrou no Germán Cano, que só teve o trabalho de fazer o gol. Ataque do Fluminense, fulminante, contra-ataque muito rápido. Germán Cano coloca o Tricolor na frente de novo, dois a um flu, garotinho. No placoso, olha a descida agora de Lima. Lima pode lançar, lançou na esquerda. É pro Cano, entrou na área. Limpou o primeiro, apontou, atirou, entrou! É o Cano, é o Cano, é o Cano. Aos 40, ele marca o terceiro. O segundo dele no jogo. O Cano faz Fluminense, três. Um! Tá mole, mole, garotinho. Muito fácil. O Lima tá deitando e rolando. Com espaço de frente, duas opções. O Lele e o Cano. Acho que posição legal. O Cano recebeu na frente, já pela esquerda dentro da área. Se enrolou um pouquinho, mas se recuperou. E aí deu um toquezinho com o pé canhoto pra fazer o terceiro do Fluminense no jogo. Germán Cano flu, três a um, garotinho. Agendinha, agendinha com você, Vinícius Gama. Esse foi o nono gol do Cano na Copa Libertadores. Artilheiro isolado. Décimo oitavo do Fluminense na semifinal, informando o time. Traçar a linha.